Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui de Parnamirim trazendo para vocês mais um vídeo, né galera? Um vídeo totalmente diferenciado vocês podem ver aqui, ó, é papai, já está um novo carro do canal com muito sacrifício daquele jeito, mas conseguimos, então fica a dica aí galera vocês que tem um sonho, vá em busca dele, mesmo se for a dificuldade que for, né? não importa, um dia você pode alcançar como aqui, ó, diferenciado peguei a Saveiro, como vocês viram aí, eu tenho a Saveiro, vendi a Saveiro peguei esse aqui, tem umas parcelinhas, né? Daquele jeito, mas vamos que vamos daquele jeito, como vocês sabem, diferenciado, né? confere aí agora um mini clipe do carro em 1, 2, 3, vai! Se inscreva no canal, 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 se E o carro, galera, é uma Ranger XLS 2.5, motorzão diferenciado, né? Comi um pouquinho da gasolina, né? Daquele jeito, mas tá valendo. Bom, galera, sentei aqui agora, né? Pra conversar um pouco com vocês que têm algum sonho, algum objetivo na vida. Então, não desista, galera. Não desista. Porque a dificuldade aí da vida é grande, mas não desista. Vá em busca. Lute por seu objetivo, por seus sonhos. E é só isso que eu tenho a dizer, né? Super feliz por essa conquista. E vamos que vamos. Acompanha aí que vem muitos vídeos bacanas aqui no YouTube e vou trazer pra vocês. Se vocês estão chegando agora, seja bem-vindo. Compartilha aí algum vídeo que você gostou de viagem, de esporte arical. Vem muita coisa bacana, viu? E um track drift que tá chegando aí. Saiu da oficina hoje, é diferenciado, viu? Vou levar pra fazer um grande escape, né? Como eu moro no condomínio fechado. Então, não posso andar com um bichinho aqui que tá soltando, daquele jeito, né? Então, eu vou fazer o escape dele pra poder fazer altos vídeos aqui. Tem uma rotatória show de bola. Então, acompanha aí. Vocês estão chegando agora. Seja bem-vindo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos, né? Tem muita coisa bacana. E deixa o like. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.